Fala galera, beleza? Estamos com mais um vídeo da Galera de Chico e hoje galera vamos ter um acelerar inédito aí, dois carros do canal aí, nosso Marchzão agora com as velas trocadas é... os bicos também trocados né, o carro tá 100% revisado aí, feito limpeza de TBI e tudo mais o carro tá bem esperto e hoje galera, vamos acelerar contra o nosso outro carro do canal também que você já conhece, que é o Linea cara, o Linea é um carro que anda muito bem impressionou bastante gente aí, a galera aí que viu o vídeo contra o Astra, ficou de cara não se acredita o tanto que o Linea anda, mas cara o carro anda muito bem mesmo, tá ligado? e hoje a gente vai acelerar contra o Marchzão, só que o Marchzão galera hoje tá na gasolina, certo? e o Linea tá no álcool, isso mesmo eu fiz isso de propósito, porque pra poder dar uma chance porque o Linea é muito mais pesado que o Marchz então a gente pegou e jogou o alquinho com filtro no Linea, né? sem filtro, e o Marchzão tá na gasolina comum aqui, revisadinho 100% e vamos ver no que vai dar nessa celeira aí galera aí ó beleza do canal, pra quem não conhece ó, vamos dar uma puxada a massa aqui então é isso galera, espero que vocês gostam do vídeo deixa o like pra gente, se inscreve no canal se quiser falar como o meu Instagram oficial tá aqui embaixo segue a gente lá, beleza? e bora pro vídeo e bora pro vídeo e bora pro vídeo e se inscreve no canal, ó O que é isso? 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 O que é isso?